Na hora de dobrar a manga de uma camisa, você deve se perguntar como as outras pessoas conseguem deixar a manga com aquela dobra perfeita e eu não. Aí vai a dica e o passo a passo como fazer. Para que a dobra fique perfeita, tem que ser dobrada antes de vestir. Siga a marcação para facilitar. Vire o punho do avesso até chegar na marcação da costura, que identifica o fim da abertura da manga. Passe a mão para formar um vinco. Coloque os dedos polegares por dentro do vinco e os dedos indicadores na direção do botão e dobre em direção ao punho. Afaste a dobra para que ela tome forma e está pronta. Agora é só vestir. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti